Fala galera, assim falar é o coreano, e bom pessoal, estou jogando aqui Phantom Forces com dois amigos meus aqui, o Dudu e o Sesc Oi galera, fala galera, o que que eu falo com vocês, é o Sesc Mano, cadê vocês? E eu sou bom de virar Mata, mata, mata Nossa, o teu espirro me matou Caramba velho, calma Não deploy em mim Ah, pronto Eu já deplei, ah oi Dudu Que budonada A gente se encontrou Vamos subir aqui, vamos subir aqui Tá bom Ele podia ser Eu subi atrás, sobe Ah, não quer subir Sobe logo Tá bom, espera Ali no osso, pode ser gente Tacaram uma granada Ah O senhor taca a granada, eu morri velho Vou dar tempo ai no sesc Vou dar tempo ai no sesc Olha o coreano que é deputado Nossa Morri, morri Caramba As árvores Mano, o cara ta de hack velho Ele me acerta Caramba Caramba Ele me matou em um hit, sério Socorro Ele ta por ali ó Morreu Morreu Perdemos Perdemos É também Morreu parece uma barata velho Por que? Todo mundo parece barata deitada Barata Quando alguém ta deitado Parece uma barata, sério Credo Olha pra mim sesc Tô te olhando Uma barata morta Nossa, de novo estamos do mesmo time Claro né A gente é mijo A gente É Tomara que a gente seja partida em toda Vídeo inteiro no mesmo time Mano Eu vou Eu vou com uma G G36C Ela deve ser boa Mano, se esse jogo começar logo velho Eu só vou coisar ela aqui Ó A mágica Não, não mentira Vamos fazer mágica porque eu não sei fazer Um Laser Coloquei E outro laser Mano, a partida não começa Tá foda hein cara Cara Os caras Vou falar na língua dele G, 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 G G, G G, G Não, os caras G, 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 G Ó na língua dele Pronto Pronto Olha o língua G G, 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 G G, 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 G. G G. Aperta a barata, todo mundo. Aperta a contra. C. C. Contro. C. Aperta o control. Barata. Vamos barata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou jogar uma granada. Eu vou jogar uma granada quando ver os caras também. Uma coisa que eu gosto de fazer no Phantom Force. Quebrar vidro. Eu também. Mano, se lembrou a... Mano, galera, um dia eu tava jogando com meu amigo. Eu tava jogando aqui em Phantom Force. Daí, mano, aqui no mapa... Num mapa eu achei uma Illuminati, sério. Eu achei uma Illuminati no teto, assim, do nada. Eu vou capturar. Vamos lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Pera aqui, pera aqui. Matei, matei. Aqui é a granada. Aqui é a A. Aonde? Nossa, a granada quebra a janela. Embaixo, César. A gente tem que dominar a A. Domina. Aqui, dominamos. Aê, pronto. Não pode... Tá tudo azul. Vamos no C. Vamos no C. Vamos no C. Vamos no C. Ah, não, não, não. Tá dominado, não, não. Dominado. Acho que essa a gente ganha. Quebrar a janela. Cuidado, cuidado. Tem cara ali, eu tô vendo. Aê, me deu tiro, me deu tiro. Eita, lagou. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Eu tô com 7 de vida. Ah! Vamos defender a A, cara. Vamos defender a A. Morri, morri, morri. Tem uns sniper. Sniper. Sniper na torre. Matei. Matei a janela. Foda, Dudu. Gente, vamos na torre. Vamos na torre. Vamos na torre. Queria morrer, dá pra deploy no C. No, no, no. Fóreo. Não. Não, já tá dominado. Vamos na outra torre. Caralho. A, B, A, C tão dominado já. Acho que essa foi uma ideia. Eu acabei morrendo. Dudu, Dudu, vamos nessa torre. Vamos nessa torre aqui, ó. Nessa torre aqui, ó. Quebra a janela. Aqui, aqui. Mano, o personagem, quando ele corre, é muito estranho. Vamos nessa torre aqui, ó. Nessa torre aqui. Mano, a minha tela ainda tá vermelha. Não regenera. Dudu, corre, corre. Matei, matei, matei. Derrete, shot. Eu não matei nada até agora, porque eu só vou de mira. Tô subindo, tô subindo. Beleza. Tô subindo também. Tá. Devo ter bastante, gente. Caralho, atira, morri. Morreu, morreu. É que tem uns caras aqui. Tem muito caras aqui. Matei um, matei um, matei um. Matei, matei. Matei um. Entrei com você. Não tô não. Matei um espiante ali no chat. Vou matar outro, vou matar outro. O que é? Morri, morri, morri. Derrete, proe em mim. Ah, não morreu. Tá, tá, tá. Cuidado, atrás, atrás. Cuidado, atrás. Morreu. Eu matei, mas eu morri. Derrete, proe em mim. Derrete, proe em mim. Ah, Mano, por que não derrete em mim? Ah, verdade. Derrete, derrete, Dudu. Peraí, peraí, peraí. Eu tô indo na torre, eu tô indo na torre. Já tô indo na torre. Eu tô na outra torre. Tô vendo a torre que vocês estão. Cuidado, tem um cara atrás, atrás, atrás. Ah, não. Não, não, não. Cuidado, correu ali em cima, cara. Uma barata ali. Uma barata. Ah, tá barata. Morri. Dá de plano em mim, eu tô perto da... Da torre, da torre. O cara aqui, chato, aqui. Peraí. Eu dei de plano... Ah! Que hack, velho. Eu dei de plano em Dudu, eu sei que tá fora da torre. Nunca faça isso. Peraí, eu tô subindo a escada. Não dá de plano em mim. Ai, ai, eu dei do play no Sesc, eu tô com 26 de vida. Boa! Vou pegar a sniper. Ó o barão ali, ó. Cadê as baratas? Cuidado, Sesc. Mano, olha o barulho de ferro aqui, velho. Peraí, peraí. Vou atacar a granada. Sai daí, sai daí, sai daí. Fire in the hall. Eu vou atacar a granada na torre, mas... Ganhando. Mano, tinha um cara atrás de ti, velho. Tinha uma barata literalmente embaixo de ti. Eu sei, eu tava... Eu tava matando ele, acabei... Eu roubei a tua kill. Por que ainda tem gente viva? Não sei. Ah, o Sesc... Ah, mano, agora eu tô num outro time contra o Sesc e o Corion. Nossa, é verdade. Basta? Não, não. Mano. Mano, partida começa. Peraí, eu tenho 302 de dinheiro. Meu Deus, que demora. Vou tentar pegar uma caixa aqui pra... Mano, eu não entendi por que a partida demora tanto. Open case. Open case aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, já passou. AK-12, mano. AK-12, velho. M4. Peraí, peraí. Passou perto. Nossa, vamos lá. Ô, Sesc. Ah, mano, eu não tô no time de vocês. Já começou? Já. Peraí. Olha lá no time, aperta a data. Mafioso, Mafioso. Da join, da join. Peraí. Beleza, eu vou usar a join do Sesc. Peraí. Pronto. Ah, mano. Esse mapa aqui é muito legal. Beleza? Puxado um pão. Eu não quero falar palavrão. Mano, o nome do cara tem palavrão, velho. Esse mapa aqui... Esse mapa aqui é muito... Eu gosto muito desse mapa. Olha que.. Al ALAAL AAAAAAI Matei Desbloqueei o napoleil Este é chato é mundo mundo chato velho Fizeram em mim SESC Tá.. ta.. Mas eu acho que que os sés Hunger e o C Eink Matei! Matei Ah.. SESC, viu i mata ele? Tem o cara ali na escada. Ali na escada. Ah, mano, o cara atira por trás. Corri, corre, corre. Se esconde, se esconde. Em cima, em cima, em cima. Mano, o cara atira por trás. Mano, olha pra caramba. Ué, dá de um mimi. Também esse jogo laga, né? Ô, ô, Sesc, o Phantom Force não laga pra ti ou laga? Laga não. Tá lagando aqui. Você tá gravando. É. Da última vez que eu gravei Phantom Force, tava travando. Mas não era tanto. Aqui também não é tanto. Mano, peraí. Onde é que tá quebrando vidro? Aqui, ó. Adoro quebrar vidro aqui. Mano, lá em cima é bom porque aparece bastante caro. Esse aqui, pra capturar rio, é muito bom. É só ficar aqui, ó. É só ficar naquela sala bem ali. Eu sei. Ai! Mano, esse Shadow é muito chato, velho. Ele me matou em um hit, velho. Aqui. Aqui. O Shadow, ele mata a gente em um hit. Mas claro, a armada dele deve ser boa, né? O nome do cara é o Shadow, não quero falar. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tô vendo. Vem por aqui, vem por aqui. Mano, eu queria estar no mesmo chão. Deixa eu quebrar aqui o... Aqui a lâmpada. Morri. Morri, morri, morri. Morri também. Os dois morreram? Uhum. Uhum. Dá, deploy em mim. Dá, deploy em mim. Eu já deployei. Eu já deployei, caramba. Eu também falo assim. Ali, 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 ali. Matei. Boa, deixa eu já deploy em você. Mano, eu sou muito bom no Phantom Forces. Pronto, vamos. Eu não sou tão bom. Nossa, minha porta aqui fechou com força. Ai, eu desci. Ai, eu tô vendo ali um cara. Mafioso, mafioso. Por aqui. Ah, mano, não dá tempo de eu matar ninguém, mano. Ah, velho. Não, não deu ruim. Não deu ruim. Morreu. Eu não sou tão bom aqui. Fica, vai pra cima. Vai pra onde os caras tá. Vai pra onde os caras tá. Mano, minha arma não tira. Eu demoro pra tirar. Tutu. Tutu. É porque a tua arma é diferente. Ante, eu vou matar a prima. Morri, morri, morri. Não morre, não morre. Boa. Primeiro aqui. Com assalto. Com assalto. Eu quero mudar de arma. Deita, deita no chão, deita no chão. Morreu? Ai, cara aí. Que susto. Eu caí. Cara, mano. Tá com a bomba do meu lado. Eu não gosto como um amigo do outro time, velho. Ai. Mano. Ah, não. Oh, Shadow. Ele pega por nas costas, velho. Deita, deita, deita. Rápido, rápido. Olha o cara, mano. Cuidado, cuidado. Eu vou dar diante. Eu vou dar diante. Eu queria matar alguém na cagada com granada. Eu nunca vou matar. Eu aconselho. Eu tô na frente. Ah, eu vou me matar, velho. Cara, não se vê muito fácil. Ah? SESC, você morreu? Não. Não, tá. Tô te vendo. Mano, eu acho tudo menos vocês dois. Sim, 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 sim. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás, atrás. Morri. Foge, foge, foge. Morreu. Agora eles vão dominar. Lá deploy em mim. Deploy. Foi muito estranho falar, mas deploy. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, atrás, atrás. Ah, não, 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 não. Ah, não. Isso é muito ruim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cuidado. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Eu tô vendo a cabeça dele. Eu tô vendo a cabecinha dele. Vou pegar um vidro gigante aqui. Ai. O mano, tá cheio de cara, velho. O que eu te falei aqui? Matei um. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Corre. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce, desce. Por só poucos minutos. A Ana do Coro não pausou, eu acho. Eu corto na edição, cara. Você sabe de tá? Uhum. Tô indo lá, tô indo lá. Eu também tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eles estão atrás, cara. Nossa, mano. O cara tá de camper. Caraca. Eu caí. O que que é que eu caí? Ah, mano. Dá, dá. Dá deploy em mim, cara. Dá deploy em mim. Tem um cara subindo a escada. Galera, mas esse foi o vídeo. Espero que todos que assistiram tenham gostado. Valeu, falows. Fui. Tchau. Eu ainda tô gravando. Eu terminei. Nossa, Sesc, você morreu na minha frente. Eu morri. Os caras estão no estacionamento. É que eu não quero deixar... Dá deploy em mim, Sesc. Dá deploy em mim. Eu não quero deixar o vídeo tão comprido. Eu já renasci. Vou matar o Dudu. Vou matar o Dudu. Vou matar o Dudu. Botei. Ah, não. Ele tá voando a rua, velho. Qual o Sesc? Ele... Mano, o Dudu tá voando todo lagado na rua. Eu vou lá. Deixa eu voltar. O Dudu não é engraçado. Eu não achei a graça. A Mano não conseguiu acertar em ninguém. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Eu não queria matar alguém. Vamos ver que boa. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o favorito. Inscreva-se no canal e tchau.